O programa Minha Casa Minha Vida vai contratar mais 350 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2015. A meta é manter os investimentos e garantir a geração de empregos da construção civil, que atualmente conta com 3 milhões e meio de postos de trabalho. Os contratos das 350 mil novas unidades devem começar a ser assinados em janeiro do ano que vem e vai ser prorrogada por mais quatro anos a redução de impostos nas obras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A taxação vai ser mantida em 1% sobre o faturamento total da obra. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, avalia que a medida vai reduzir o custo das moradias do programa e incentivar a geração de empregos. O setor de construção é um grande gerador de empregos e nós hoje estamos com 3 milhões e meio de empregos diretos que são exercidos por esse segmento. A decisão do ministro Guido Mântega foi tomada depois de reunião nesta quarta-feira com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Setor Imobiliário. Segundo o ministro, o anúncio foi feito agora porque os responsáveis pelas obras precisam se preparar com antecedência. As empresas têm que se preparar desde já para ter os terrenos, fazer os projetos e dar continuidade a esse processo. Desde 2009, 3 milhões e 500 mil unidades habitacionais foram contratadas. 1 milhão e 800 mil foram entregues. O programa ajuda na compra de moradia para famílias com rendimento de até R$ 1.600 por mês e facilita o acesso à casa própria de famílias que ganham até R$ 5 mil mensais.